Ai que delícia o verão, pois é, o verão já está aí desde o final do ano passado pensando nisso, nesse calor que abraça e que às vezes nos incomoda eu decidi trazer 5 livros que você precisa estar lendo ainda nesse verão livros que tem aí como plano de fundo praias, lugares, viagens, férias porque eu não sei vocês, eu posso não ter tirado férias no verão mas pra mim verão é sinônimo de férias, eu moro numa cidade praiana então tem muitos turistas aqui na Grande Florianópolis, muitas praias então pra mim verão é sinônimo de praia, sol, mar e férias então bora, porque essa lista tá muito, muito boa e pra começar essa lista não poderia ser outra escolha olha, esse livro esteve aí no palio pra ganhar o primeiro lugar mas ficou em terceiro, mas é muito, muito bom e eu estou falando de depois daquele verão gente, desde que eu li em julho eu falei muito desse livro no canal tem audiolivro disponível na assinatura pra quem é áudio tá no Kindle Limited e vira e mexe esse livro fica aí com 22, 24 reais e eu sempre mando quando tem oferta lá no grupinho do Telegram de promoções inclusive se você não está no grupo de promoções e lançamentos literários tá fazendo o que, meu senhor, minha senhora? clica aqui no link da descrição e bora pagar baratos e saber das novidades literárias em primeira mão e gente, depois daquele verão é sinônimo de férias pra mim porque a gente vai ter aqui com o principal, assim, personagem uma adolescente, a gente, na verdade, começa com ela adulta mas volta-se anos atrás, quando ela tinha 13 anos indo pra casa de praia, na verdade, casa de lago que os pais compraram pra passar os verões dessa adolescente ela conhece dois caras, adolescentes também, dois irmãos cria-se um vínculo, uma amizade entre eles principalmente com o mais novo, que tem a mesma idade eles têm uma amizade incrível e a gente vai acompanhando, na medida do possível essa amizade evoluir para um romance mas que a gente sabe, no futuro que alguma coisa aconteceu que fez com que eles ficassem há mais de 12 anos sem se falar e aí, através de uma tragédia eles vão se reconectar novamente então, quer mais verão que isso? não há, sério, é incrível fora que esse livro aqui, gente tem 280 páginas, mais ou menos 290, é rapidinho então, bora pra próxima indicação outro livro que também serve nas minhas melhores leituras do ano passado foi Uma Tempestade de Verão esse é mais surto ainda pra férias porque a gente vai ter aqui uma família que tá se reunindo durante uma semana em um evento que antecede um casamento aí e a nossa personagem principal vai estar revisitando essa fazenda essa casa de praia enfim essa casa, essa família ia fazer mais de 2 anos que ela não se reencontrava com os familiares após o falecimento da sua irmã mais velha e a gente vai ver todos esses preparativos pra esse casamento vai ter muitas brincadeiras vai ter um jogo do assassino que os participantes têm que acertar os seus alvos com água aí usam balões de água arminhas de água não importa é muita brincadeira é muita diversão mas também muitas camadas principalmente trabalhando o luto dessa jovem que perdeu a sua irmã bem como seus pais e ela conhecendo aquele amor de verão porque tem que ter, né gente? livro de férias precisa ter um amor de verão e é que é incrível ai, que casalzinho mais fofo mais chuchuzinho fiz várias marcações eu fiquei realmente em surto lendo esse livro e eu agradeço muito o meu eu do passado que aproveitou um surto da Amazon porque esse livro ficou em 14,90 e ainda tava tipo em pré-venda então assim, gente eu amei, amei 5 estrelas favoritado e tem tudo do melhor do verão curtição festas férias em família trabalha muito essas questões do luto mas é um livro levinho de super divertido com um casal muito fofinho que vai se conhecer de uma forma inusitada muito engraçada e que a gente fica tipo a cada capítulo deles juntos ai, eu ficava suspirando por eles porque eram muito fofos e é isso bora pro próximo e antes de falar da próxima indicação caso você queira comprar qualquer um desses livros todos eles estarão no link aqui da descrição mas caso você queira comprar qualquer outra coisa no site da Amazon não se esqueça de usar os meus links só precisa o carrinho tá vazio você clica procura o produto desejado e assim você já me ajuda bastante com uma pequena comissão sem pagar nada mais agora se você quer me ajudar mais ainda bora se tornar membro do canal pra quem não sabe em 2024 eu lancei um clube de leitura que é o Cine Livros todos os meses iremos ler livros que se tornaram adaptação vai ter bate-papo pelo Meet vai ter sessão pipoca pra gente assistir a adaptação do mês e discutir afinal de contas se o livro é melhor do que a adaptação sorteio do livro físico e vários outros benefícios basta você se tornar membro aqui do canal a partir da categoria do petisco do Sméagol bora pro próximo livro já que eu falei de férias eu sei que é verão mas aqui no inverno também é quente no Brasil e aqui eu estou falando de 15 dias do Victor Martins uma grande surpresa que eu li em 2022 esse livro é maravilhoso e aqui o nosso jovem personagem vai estar de férias mas não é as férias de verão e sim o inverno mas é quente igual tá aí é férias é sinônimo de verão pra mim e aqui serão 15 dias que ele vai ter que compartilhar o seu quarto com o crush da vida dele porque assim ele tinha um amigo no condomínio ele se descobriu gay né muito cedo mas o tempo foi passando ele foi se distanciando desse garoto do condomínio só que ele tinha uma quedinha por ele e aí ele tirou né as férias de 15 dias geralmente aqui a gente tem muito isso de férias do inverno ser tipo umas duas semanas né e aí ele já tá fazendo vários planejamentos de como vai curtir só que ele se depara com o crush dele tendo que dividir o quarto porque os pais do crush pediram pra mãe dele cuidar desse jovem enquanto eles fazem uma viagem e daí ele vai se reconectar novamente com esse vizinho gato e entre outras coisas ai gente é uma delicinha e olha gente essa capa tá numa piscina e tem muito sinônimo a piscina tá quem quem é gordo quem já foi vai se identificar muito com muitos momentos porque o nosso personagem ele é gordo e assim gente é pra botar num potinho e abraçar e tem muita coisa dessa questão da piscina então quer mais verão do que piscina não há então é isso gente é incrível sério eu amo eu amo demais esse livro essa não é edição nova porque tem uma nova edição que tem um capítulo extra e etc mas é tão incrível quanto bora pro próximo gente um dos meus favoritinhos de 2022 da Amy Harry foi de férias com você gente verão férias tem tudo a ver e aqui nesse livro a gente vai ter dois melhores amigos que sempre faziam viagens desde a época da faculdade quando a grana tava curta passando muito perrengue há 10 anos eles faziam essa tradição de sempre marcar uma semana aí pra se reencontrarem e tirar essas férias em conjunto só que há dois anos eles não se reencontraram alguma coisa aconteceu que fez com que essa amizade ficasse abalada e a nossa Rosinha vê como oportunidade de chamar ele pra uma última tentativa de férias e ela então iria né utilizar desse tempo pra finalmente se declarar pra ele e abrir os seus sentimentos mais profundos gente confesso pra vocês que pode ser um livro meio bobo pra alguns da autora esse plot de algo que aconteceu envolvendo o passado deles pode pra muitos não ser algo muito relevante eu na época eu reconsiderei eu fiquei desapontada com o plot não vou negar mas não tirou mérito de toda minha experiência de leitura que foi incrível foi encantadora foi envolvente eu amei porque a gente tinha muito passado e presente nessa história porque sempre era retratado um pouco tipo 10 anos atrás 9 anos atrás e aí os dias atuais então a gente intercalava capítulos do passado com o presente e eu fui conhecendo e me apaixonando pelos dois e me questionando porque que eles não estavam juntos ainda então é uma história incrível eu amo e tem vlog de leitura aqui fiz várias marcações esse foi o meu segundo livro lido da autora e foi uma grande surpresa e ele tem sim tudo a ver com férias calor perrengue tá eles vão passar maus bocados nessa última férias tá tudo dando errado sério vai ser caótico mas vai dar boas gargalhadas e eu super recomendo essa leitura pra você na verdade todos os livros da Emily Henry seriam ótimas escolhas pra você estar lendo no verão porque tem leituras de verão que é tão bom quanto tem de férias com você tem loucos por livros que também a personagem vai estar em uma viagem o outro livro delas que eu quero ler neste verão olha aí o plot pois é eu quero muito ler Lugar Feliz que os personagens vão estar indo de férias então a autora gosta de verão gosta de férias e curtição assim nesse sentido sabe então a autora você não pode deixar de conhecer esse verão é a Emily Henry porque ela fala muito sobre férias pelo visto ou verão porque todos os títulos remetem a isso e bora pra última recomendação dessa lista mas eu sei que o verão não é só praia né pras pessoas pode ser uma viagem mas pode ser uma viagem pra uma cidade nova um passeio diferente e pensando nisso verão também remete o que é comidinhas porque a gente acaba em férias comendo comidas diferentes conhecendo novas tradições culinárias e porque não ler um livro de viagem e culinária e aí eu decidi trazer o pequeno café de Copenhague porque a nossa mocinha aqui apesar de estar a trabalho vai estar fazendo uma viagem onde vai conhecer Copenhague e vai reunir um grupo de pessoas pra divulgar a marca que quer fazer uma grande loja que remete muito a cultura de Copenhague então assim gente a gente vai ver vários lugares turísticos sendo retratados fora toda a culinária fora toda essa cultura por trás dessa cidade então eu acho que esse selo destinos românticos tem a cara do verão e faz parte do selo romance de hoje eu li ele em 2022 e a história tá fresca até hoje na minha cabeça é incrível eu quero continuar essa saga nesse ano os outros livros da série eu já tenho dois na minha estante que é a padaria do Brooklyn e a confeitaria de Paris e eu quero muito estar lendo eles porque foi a Julia Kaplan que é uma escrita muito gostosa muito fluida traz camadas e aqui a nossa personagem vai estar em constante conflito com o eu dela primeiro a gente começa o livro ela querendo ser promovida no emprego dela e ela ganha um belo de um uma tirada de pana aí do seu ex-namorado porque o cara rouba as ideias dela e ganha a promoção que era pra ser dela aí pra ela tentar manter o emprego ela vai entrar nessa furada de fazer organizar toda essa viagem e aí ela vai conhecer um jornalista que ela detesta ele vice-versa e em contrapartida ela vai se encantar pela culinária do café de Copenhague que ela vai conhecer e vai querer abrir um café também então a gente vai entrar nessa questão dela abrir mão da carreira dela já solidada pra se se aventurar no novo enfim gente eu amei eu amei muito essa leitura então esses foram os 5 livros para vocês estarem lendo ainda nesse verão em 2024 então bora fazer essas leituras pra aquecer o coração eu sei que o coração já vai estar aquecido com muito calor por causa do verão mas livro sempre é bom e esses são incríveis comentem aí um livro que você leu que tem a cara do verão e que eu preciso estar lendo neste verão também esse foi o vídeo de hoje até o próximo tchau tchau